Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Perdemos de novo. Deus toca no coração do amigo aí toda hora. Mano, fazendo o máximo errado. Pode jogar para o B, o A1 deixa o A1 mesmo. Não pode crer, tá? Olha ele confundindo o esqueleto aqui com o aparelho. Filho no bolo. Filho no bolo. Filho no bolo. Filho no bolo. 99% do A1 do bolo. 99% do A1 do bolo. Flash bomb. Mano, esse cara aí não dá para trocar com ele não, cara. Está os três hacks ruins lá no fundo B, velho. Ai, casa B, casa B, mano. Casa B, casa B, casa B. Ele comeu o Konek B, esse cara. Só pode estar usando o WR. Sim, mano. Os caras aqui estão cheatando só para pegar a mita e rodar depois, cara. Mano de idiota. Dá para perceber, cara. Quando o cara está cheatando e quando está puro, cara. O cara pode matar cinco bonecos. Dá para perceber. Olha, o fundo A, o fundo A, o fundo A. Tem que mirar a ponte aqui. Olha aí, já está... Caralho, cara. Meu Deus. E dá morre, cara. Puta que pariu, velho. É, é isso aí, mano. Não tem nada a ver, não. Vamos lá. Cadê o segundo A? Muito ruim, cara. Cadê no bracinho, burro. Flash Bombe. Os patos estão dando a base aqui. É uma cúmula, velho. Bombe espetada. Você vai ficar jogando dentro da base. Fire in the hole. Está cravado onde pode vir. Fire in the hole. Olha, aqui no fundo B a parada. Flash Bombe. Fire in the hole. Caralho. Estou aqui no fundo B, mano. Não tem nada. É, eu estou aqui no fundo B, mano. É, eu estou aqui no fundo B. 8 site. Ah, eu quero ver. Não tem que ver que ele forçar o A de novo. Dá um gol B. Tem que forçar o B no colar aqui, aqui. Tem que ver aqui. 8 site. É, é muito B, é muito B, mano. Muito B, é muito B. Não, velho. É, é muito B. Tudo aqui, é muito B. Éヤol, eu quero ver... Caralho, eu quero ver aqui no fundo B. Uau. Eu quero ver aqui. Leite BASE NOSSA, BASE NOSSA, BASE NOSSA Caralho viado, só verra teu HP, tu é o menor do time miado Ele vai cheitar a firme pra ganhar esse kick Tá no ar, tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar, tá no ar Ele vai abrir o não É o red palo, o cara falou Hã? Parado olhando parede, cara Você é muito chato Olha como eu quero escrever, ah não, mano Eu não vou aguentar isso aqui não Segunda-feira ele roda? Porra, graças a Deus, né E ainda a conta do cara é boa, mano Tem L.A., tem VIPs, caralho Por que esses caras em B1 Tô trocando aqui B1 Colocando aqui Vou pegar com as aqui Colocando aqui B1 Tem Ponte deles Ah, viadinho, eu capa a peito, mano Vai defesa esse quarto F*** 99 bomb, tá cago na nada Colocando na rua, Ds dobbk, multi-K Oh, caralho Porra, 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 porra Bomba de fogo! Fio na sala! Bomba de fogo! Fio na sala! Bomba de fogo! Fio na sala! Piscina, piscina! 82, velho. Precisa dar um tiro e matar! Porém, pra trás de eu estou te empurrando! Fio na sala! Braca de fogo! Fio na sala! Um bundinho, um bundinho, um bundinho. Frente, cara. Mano, o cara me matou cego. Os dois, os dois, os dois. Dois pra baixo, mano. Não perde, viado. Não perde. Dá os dois de mira aí. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Passou uma, passou uma. A cara consegue pinar usando o cheater, cara. Filha da puta ruim. Já tem um A. Mais um A. Mais um A não. Aparta A, aparta A. Morreu. Ó a vinha. Corrador A1. Eu acho, né? Sei lá, esse cara tá vendo bicho. Vai, né? Meio. Beleza. Matei. Aperte no ar. Tudo bem. Aperte no ar. Aperte no ar. Aperte no ar. Eu não tenho que fazer o caixa, eu não tenho que fazer. O que é isso? É um pouco mais duro. É um pouco mais duro. Oitenta, cara. Boca de fumo. Olha a cala do cara. Olha a cala do cara, mano. Ah, mano, tem mais um ponte, cara. O mano tá olhando lá, pô. Tô aqui no meio. Morreu no meio. Corredor 1, corredor 1. C4-6, 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 C4-6. C4-6 aqui. C4-6 aqui, velho. C4-6. Eu falo aí, esgoto. Tô com 20. Vou ficar sem esgoto. Aí, sem esgoto, sem esgoto. 21 deles, 21 deles. Sem esgoto. Aí, vai comer base aí. Abriu, abriu. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O PC é uma bosta mesmo? Pô, velho. Te perguntei 10 vezes a configuração. Tu não responde, então deve ser. Pô, cara, amei, velho. Pô, cara, amei, velho. Pô, cara, amei. Pô, cara, amei. Fumaça neles. Flash bomb. Zé, garage, 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 garage. Fire no hall, fire no hall. Meu Deus, trava são as... Encosta, cara. Dois costas, mano. Caneque B, velho. Já tá meio aqui, eu não. Miado, miado, miado. Mais um Caneque B. Não aventa. Não aventa o Caneque B1. Exclamação, hello job, mano. Ok, move out. Pô, né, só vocês me chamarem no Instagram e no Facebook, gente. Eu não sei por que vocês querem... Achando que eu vou... Vou seguir negociar em live. Fire no hall. Você tem que me chamar, mano. Eu tenho mais deles, mano. Flash bomb. Double kill. Smokin' bomb. Double kill. Fire in the hole. Flash bomb. Vai lá, filma. One heart. O que é isso? O que é isso? ... Olha o que é isso. o papai beleza cara depois de ter dinheiro para comprar esse bem não caiu na minha conta o que eu faço e aí 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 multi-kills